Pessoal, tudo bom? Quarentena, né? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui tá todo mundo bem, graças a Deus, gente. E eu voltei com mais o quê? Mais diquinhas de tratamento de beleza pra nossa querida pele. Tão sofrida, tão carente, tão churosa. A minha estava assim, gente. E hoje em dia ela está só titando de alegria, porque agora eu tô dando muito mais valor a ela. Realmente, porque eu tô vendo como as coisas são caras e a gente pode aproveitar. Porque a gente às vezes tem muita coisa em casa, realmente. Às vezes a gente nem sabe que tem. Quando você olha e fala, caraca, eu tinha isso, nem sabia. Então eu vim com uma diquinha super legal pra o quê? Pra gente fazer, pra tratamento noturno, pra deixar o nosso rosto absorver todos os produtinhos que a gente vai colocar. Porque normalmente, às 10 horas da noite, é o horário de renovação, gente. Renovação celular. E o quê que vai acontecer? O nosso corpo vai absorver, acaba absorvendo tudo que a gente coloca. E se a gente tem um sono maravilhoso, coisa que eu não tenho, que eu tô precisando, o quê que acontece? Ele vai absorvendo todos esses produtinhos bons que a gente coloca, né? Vitaminas, antioxidantes. E o quê que acontece? A gente acorda plena no dia seguinte. Estou precisando disso. Então eu estou tentando fazer isso. Eu tô prometendo, gente. Eu tô prometendo e eu tô tentando fazer. E eu vou vir com uma diquinha super legal. Eu já estou com a pele devidamente limpa, tá, gente? É sempre você ter que fazer limpeza facial. Então você passa todo o seu produtinho, o seu sabonete facial. Não é sabonete em barra. Compre um sabonete líquido, que é de um pH que seja ácido ou de acordo com a sua pele, tá, gente? Isso aí o dermatologista vai ter que ver por quê. Não adianta nada você passar aquele sabonete. Mesmo sabonete que você utiliza no corpo, você usa no ovo. Você sabe que é bem diferente, né, gente? O pH do nosso rosto é diferente do corpo, tá, gente? Então vamos começar por aí. E também, no dia, não esquecer de fazer o quê? Beber muita água e utilizar o nosso querido protetor solar, gente. Isso. E evitar tomar muito sol, porque o sol estraga a nossa pele, tá, gente? Já tô falando isso de verdade. Não é porque eu sou branquinha, não. Mas, enfim. Vamos lá que eu já volto. Voltei, vou colocar o meu arquinho. Estou top gatinha. Bonitinho, né? E como eu não vou fazer máscara, eu só vou fazer uma aplicação de olhos. Pra quê? Pra nutrir a nossa pele. Eu vou... Não vou precisar prender todinho o cabelo, tá, gente? O que nós vamos usar? Rosa mosqueta. Nossa vitamina E. Esqueci de pegar aqui. A nossa famosa vitamina A. E o aditil, tá, gente? Eu só vou ver como eu vou tirar essa aditil daqui, que eu esqueci de pegar um negocinho. Já volto. A gente já coloquei uma novinha aqui com um pouco de vitamina A, tá? Eu vou colocar um pouquinho de vitamina E. Vou tirar agora. Coloquei. E um pouquinho de rosa mosqueta. Vou misturar. E aí, o que a gente vai fazer, gente? Antes, sempre você sabe que óleo tem que dar uma aquecida, né, gente? Então, nossa, o cheiro tá tão bom. E aí, nós vamos aplicando gentilmente. Olha. Vou aplicar tudo. Aplicar também aqui no pescoço e no colo. Agora que apliquei, a gente vai fazer gentilmente um pouco de massagem, tá, gente? Olha. Nos olhos, você faz esse movimento aqui, de elevação. Aqui, olha. O nome igual do chinês, você coloca pra cima. Aqui. Tá vendo que tá ficando vermelho? É porque tá ativando a circulação sanguínea, gente. Sim. Normalmente, é melhor você sempre trabalhar com esses dois últimos dedos aqui. São mais leves, tá? Ó. Do nariz pra cima. Você já pega a partir do bigodinho. Esse também já vem aqui, ó. Aí, do olho pra fora. Aqui da têmpora, você sobe. E o pescoço pra baixo, gente. Picocinho pra baixo. Picocinho pra tirar essa papada. Não tenho mais. O que eu tenho, já vamos fazendo, né? Aqui, ó. Com boca. Então, gente. Eu vou fazendo um pouco mais aqui, ó. Já aproveita que já veio, já passou na mão também. Já dá pra uma passadinha, ó. Vamos aproveitar, gente. E é tudo baratinho. Ai, o que eu tenho que fazer devagarinho? Porque tá mexendo. Bom, gente. Olha. Todos os produtinhos, os óleos que eu utilizei, são antioxidantes. Então, o que que vai acontecer? Vão clarear, vão dar maior luminosidade à pele, vão dar uma pele mais viçosa, vão hidratar, vão deixar a pele mais firme. Vai aumentar o nível de colágeno na pele. Por quê? Você tá ativando a circulação, tá utilizando os cremes antioxidantes. Ele vai fazer o quê? Também vai, ele vai diminuir as rugas, tá? As marcas de expressões, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa diminuir, né? Deixar ela mais bonita, mais clara. Então, a gente vai deixar a pele mais clarinha, mais branca, sem manchas, diminuir melasma. Então, por que que é bom você utilizar à noite? Por quê? Porque, como você tá utilizando óleos, e se você sair com esse óleo todo no rosto, na rua, com esse sol, né? Que a gente, Brasil, é um país tropical, né, gente? Indiferente se você vai tá mais, como falam, o tempo mais fechado, assim, se você abre até mormaço queima, né? Então, o que que acontece? A gente vai queimar, vai queimar o rosto. Então, isso daqui é sempre pra passar à noite. Aí, o que que acontece? Nesse horário de antes da gente dormir, a pele vai, você deixa ela pra dormir, ela vai absorver todinha. E aí, no dia seguinte, você faz uma lavagem com o seu sabonete facial, passa um tônico, um hidratante e depois um protetor solar, gente. Você vai ver como a pele vai ficar muito mais vissosa, muito mais brilhante, muito mais iluminada, mais, assim, bonita, sabe, gente? Assim, olha. E macia, com... parece bumbuzinho de nenê, gente. Dá uma olhada, pra vocês verem. Tenta fazer. Se você não tiver, pode passar azeite de oliva extra virgem, que também é um grande antioxidante, que ajuda muito, 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 deixar a pele mais revigorada. Óleo de amêndoa, gente. Óleo de amêndoa é muito bom. Então, gente, não é pra falar que não tem, hein? Sempre vocês têm algum óleo... Óleo de coco. Óleo de coco é maravilhoso. Óleo de coco deixa tudo bom. Comida bom, cabelo bom, pele boa. Então, é maravilhoso, gente. Então, vamos utilizar esses óleos essenciais que deixam nossa pele, nosso corpo, nosso cabelo, nosso, sabe, organismo muito, muito, muito saudável, gente. É isso. A gente quer ter pele saudável mesmo na quarentena, né? Pele, cabelo, corpo e mente. Então, fazendo isso, a gente fica mais feliz, né, gente? Porque se cuidando, aumenta a autoestima. E a gente, sendo bonita, todo mundo vai falar... Nossa, como... Ai, caraca, caiu. Como você tá linda? Como você tá bonita? Nossa, que você fez. Sua pele tá maravilhosa. Seu cabelo tá bonito. Isso é muito bom de escutar, né, gente? Então, espero que essa dica tenha ajudado você. Se você tiver aí, tristinha, cabis baixa, falando... Nossa, minha pele tá horrível. Meu cabelo tá horrível. Ai, eu tô nessa quarentena. Não entendi. Tem sim. Tem coisa. Vai lá olhar na sua cozinha. Que sempre tem alguma coisinha pra você vir e passar no seu rostinho, gente. Vamos lá. Vamos lá. Cuidar. Que é a melhor coisa da vida, gente. A gente vai sair dessa quarentena, ó... Um chuchu. Não de um chuchu enrugado, mas maravilhosas. Pensa assim. A gente vai sair da quarentena renovada. Linda e maravilhosa. Com os cabelos bonitos, compridos, assim. Sabe? Cheios. Vocês vão ver. Pode contar, hein? Depois vocês me contam se não é verdade. Então, gente, espero que tenham gostado. Compartilhe com as amigas. Porque isso é muito bom, né? Se tiver uma amiga que tá precisando de uma diquinha de cuidado, Manda pra ela. Fala aqui. Olha, a Erika Mi Tia tá fazendo isso. Manda lá. Eu vou adorar, gente. E comenta aqui embaixo se você gostou, tá, gente? E qual o óleo essencial que você me dica pra passar no rosto, no cabelo, na pele, onde for? Pode passar aí que eu vou testar ou usar. E depois eu conto pra vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima dica, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.